Sejam bem-vindos ao nosso módulo de Isolation, ok? Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês a ideia, vou falar um pouco sobre a ideia. A gente não vai praticar agora exercitando mecanicamente, eu vou passar qualquer ideia. A ideia da Isolation é muito simples, é você isolar cada parte do corpo. Mas para isso não é você pensar em mexer uma parte do corpo. A ideia realmente é você não mexer o resto do seu corpo enquanto você está mexendo uma outra parte. Porque é a parte difícil. Porque normalmente no dia a dia a gente já mexe uma parte do corpo pensando nela, né? Eu vou pegar um copo d'água, eu vou pegar ali, eu vou beber. Só que a gente está jogando o nosso pensamento para um movimento, para um membro, para se movimentar. Só que a gente esquece do resto que está fazendo, sabe? A gente não está, a gente olha a hora, a gente pensa em virar o braço. Para a gente, a gente está fazendo esse Isolation de só mexer em uma parte. Mas o resto do corpo tem uma movimentação. Se eu for tirar a movimentação do punho, ele está fazendo isso aqui. E na técnica da Isolation é a gente tirar todo o resto de movimentação que a gente faz, tá? Toda a reverberação, a gente realmente deixar o nosso corpo estático. Porque se você for pensar, eu estava conversando uma vez com o André Abdu, a gente chegou numa ideia que a maioria das técnicas que a gente usa é Isolation. Então, o Wave é você isolar cada articulação do seu braço ou cada articulação do seu corpo para causar o efeito da onda. A própria Contração é você isolar a sua musculatura e fazer ela contrair isoladamente para causar o efeito da explosão, tá? E na Isolation, a gente já aprende em algumas aulas como executar as partes mais, que a gente pode chamar de óbvias ou as extremas, tá? Mas, é importante quando você for praticar, mesmo se você já dá aula assim, ou se você ainda nunca fez, se você for fazer o básico, que é essa movimentação de cruz, para frente, para trás, para um lado e para o outro, não pense só no movimento da cabeça. Concentra muito mais a parte do seu pensamento no resto do corpo, de não movimentar. Ainda mais quando a gente faz alguns movimentos grandes, né? Por exemplo, a gente vai ampliar o movimento, a gente dá essa movimentada no resto do corpo. A ideia é movimentar o menos possível. Nesse módulo de Isolation, a gente vai partir de alguns exercícios para você movimentar uma parte do corpo, mas, principalmente, não movimentar o resto, tá? Então, você vai tentar deixar tudo bem isolado. E, realmente, pensando no que você está mexendo. Você não vai só mexer por mexer. Você pensa para mexer. E, realmente, para o corpo. Se você tem alguma crise de ansiedade e não consegue ficar parado, faz com uma intensidade menor. Não precisa ficar, tipo, 2, 3, 5 minutos fazendo a Isolation. Faz, tem aquele desespero, anda, mexe o corpo inteiro, volta e, realmente, para. Porque, hoje em dia, é realmente difícil você ficar parado. Ou parada. E mexer uma coisa só. A Isolation, ela ajuda muito na sua consciência corporal, tá? Para você fazer qualquer atividade. Não importa se você não dança. Você saber o que você está mexendo e saber o que você não está mexendo, isso exercita muito o seu cérebro para fazer qualquer atividade. Se você está no computador, se você mexe com criança, se você realmente é dançarina ou dançarino, você vai ter uma consciência melhor, uma consciência mais refinada da movimentação do seu corpo. Então, para mim, essa é a ideia da Isolation. Espero que vocês desfrutem dos nossos exercícios e, principalmente, pratiquem. Pratique. Não chegue só a assistir uma vez o vídeo e já fala, eu sei fazer. Você sabe fazer, mas você precisa repetir, repetir, repetir. Porque a maioria dos exercícios aqui que a gente colocou, a gente sabe executar. Mas a gente pratica toda vez para a gente sempre estar aprimorando, ok? Então, fiquem com o Thiago, que ele vai passar para vocês o nosso primeiro exercício. Um beijo. Muito obrigado, galera, por terem feito a aula. Espero que vocês tenham gostado. E se você quer se aprofundar um pouquinho mais nos treinos que o Thiago está passando, acesse o nosso link aqui da Hotmart, que lá você vai ter muito mais coisas, com coisas mais detalhadas, algumas dicas também de como você pode treinar. E é isso, é clicar, acessar, assinar e estudar. Estudar. Treinar pra caramba. Então é isso. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou! Esse foi aí? Esse foi assim, ó. Rondeiro.